Cara, você como tecladista, são duas perguntas. Qual a importância você vê do músico instrumentista melódico no sax e outros instrumentos, mas no caso específico do sax, conhecer a harmonia? E alguma experiência que você já teve desastrosa por causa do cara que não conhecia a harmonia e foi meter as cara aí? Ah, cara, eu acho importantíssimo no caso de um saxofonista, trompetista, um instrumento que sola, no caso. A gente chama aí de instrumentos de harmonia vertical, né? Vertical, isso. Instrumentos de harmonia vertical. Conhecer a harmonia horizontal por quê? É muito bom você conhecer a base daquilo que você está improvisando em cima, sabe? Eu vejo que alguns músicos falham nisso. Então, assim, se você não conhece o que está por detrás da harmonia, como você vai aplicar escalas, como você vai aplicar um solo, como você vai aplicar um arranjo se você não sabe o que está acontecendo, sabe? Porque eu vejo que, já respondendo a segunda pergunta, né? É desastroso, né? Tive contato com alguns músicos, músicos de igreja, né? Que às vezes estão acostumados a tocar ali na partitura, na harpa, no cantor cristão, seja qual for. E eles pensam tonalmente, né? Então, chegou até um saxofonista a falar pra mim. Ele não conhecia o termo improvisar. Pra ele era florear. Florear. Fiz até um vídeo no canal já sobre isso. Entendeu? Então, assim, pra vocês terem uma ideia da falta de conhecimento. Porque o que seria florear, então? Passear pela escala? Isso não é improviso. Entendeu? E aí fica a minha pergunta, né? Em relação a florear, né? Você pode estar assistindo esse vídeo e pode estar falando que eu não sei o que eu estou falando. A música está em dó maior. Aí, de repente, aparece um mi com sétima, quinta aumentada e nona aumentada. O que você vai fazer em cima desse acorde se a música está em dó? Porque você está floreando em dó. Sim. E aí? Apareceu esse acorde. Ele não faz parte do campo harmônico. Então, nesse caso, esses músicos que têm esse conhecimento, eu posso dizer limitado, né? Eles vão ficar sem ferramentas. Então, é muito importante você se aprofundar na harmonia por conta disso. Entendeu? Eu sei o que fazer em cima desse acorde. Você sabe, né? Com certeza. Então. Mas muitos não sabem. Você vai falar, não acontece? Acontece. Acontece. Então, vocês veem, né, galera? A importância. Porque, assim, eu também toco um pouco de instrumento harmônico. Não sou instrumentista, não sou tecladista, não sou violonista. Eu toco violão e teclado também. Mas justamente pra isso. Pra ter um conhecimento e não fazer feio, né? Porque, meu irmão, a música, a melodia, a gente se prende muito à melodia, mas muitas vezes a melodia, ela faz um caminho que altera a harmonia. E aí? Aí, de repente, se você seguir a melodia como ela tá, beleza. Agora, se você for querer improvisar em cima disso e mudar a harmonia fora do que você tá contextualizando ali na música, ferrou, né? E última pergunta, William, que eu vou fazer pra você, um bate-papo rápido mesmo, tá? A respeito de... Eu falo muito pros meus alunos e também agora pro pessoal que tá acompanhando o canal aí. A gente passa vários exercícios, várias técnicas, vários estudos. O importante de... A importância de você ter uma rotina de estudos e você como professor, como músico, você vem... Você já passou por isso, a experiência pessoal. E nos seus alunos. Qual a importância e relevância da rotina de estudos e o estudo regrado nos alunos, né? Olha, eu tô pra arriscar falar pra vocês que muito da técnica do músico está ligado à rotina de estudos. Eu falei até com o guitarista esses dias atrás que pros meus alunos eu passo uma rotina de estudo de uma hora diária. E ele disse que não precisava. Eu discordo plenamente, plenamente. Também discordo. Porque como que você vai limpar a sua técnica com pouco tempo de estudo? Porque a rotina de estudo, ela serve pra isso, pra limpar a técnica. Não pra você aprender mais. Aprender você aprende estudando normalmente, diariamente. A teoria, ela tem que funcionar aqui. A técnica aqui nas mãos. Então assim, a rotina de estudo é importantíssima. É importantíssima pra você alcançar um resultado satisfatório. Davi me mostrou umas músicas lá, uns frevos, né? Uhum. Numa velocidade horripilante. Sem rotina de estudos. Não sai. Não sai. É isso aí. Bacana, galera. Só fazendo um adendo ao comentário que o nosso amigo fez. Eu acho tão importante isso, porque a música, querendo ou não, o pessoal... Aqui o pessoal leva muito. Ah, música é arte. Realmente, concordo. Música é arte. Mas também é disciplina. E toda disciplina, como qualquer outra, matemática, física, biologia, medicina, seja qual for, ela necessita de uma rotina de estudo. Você tem as suas matérias, tem, vamos dizer assim, as etapas das matérias, né? Então se você não estudar e você, de repente, enveredar por um caminho aí sem direção, vai ter uma hora ou outra que você vai ficar travado, né? Então, isso é muito importante. Galera, esse foi o nosso amigo William Silva aí, tem me ajudado bastante, ó. Vou estar colocando o link do canal dele aí, você que curte teclado, conhece alguém que quer aprender teclado, é o curso de teclado online, vai estar o link do curso, aliás, do canal dele e do curso também. Ele tem um curso muito bom aí, um curso top, né, William? Opa! Um curso aí que, inclusive, a gente ajuda aí no curso aí. E você que está interessado em teclado, na sua igreja, conjunto, está precisando aí, ó, dá uma olhadinha no curso dele lá, que é show de bola e o precinho bacana, tá? Galera, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de dar a campanha dos mil inscritos. Se inscreva, ative o sininho das notificações e tamo aí. Valeu, galera, até mais! Falou, pessoal! Tchau! Tchau!